Sejam bem-vindos ao canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva. E atualizando vocês sobre o campo de anomalia de temperatura da superfície dos oceanos. Atualmente, o fenômeno climático e oceano Planinha já está em fase terminal de dissipação. O desvio na região do Nino 3,4 hoje é negativo e dá ordem de 0,411 graus Celsius abaixo da média. Teoricamente, um episódio do fenômeno climático e oceano Planinha pode se formar da seguinte forma. No Pacífico Sul, há um sistema meteorológico não precipitante, quase estacionário e semipermanente, chamado Alta do Pacífico Sul, que gira no sentido anti-horário. No Pacífico Norte, há também a Alta Subtropical do Pacífico Norte, que gira no sentido oposto, no sentido horário. Esses dois sistemas meteorológicos, Alta do Pacífico Sul e Alta do Pacífico Norte. Temos também a Alta do Atlântico Sul, que não está esboçada aqui, Alta do Atlântico Norte e Alta do Índico. Esses centros de alta pressão, de escala sinótica, quer dizer, de diâmetro, que é múltiplo de mil quilômetros, são sistemas meteorológicos não precipitantes, gigantes e que condicionam a circulação atmosférica no planeta Terra. Em vídeos posteriores, nós vamos abordar isso de forma mais detalhada. De que forma esses sistemas meteorológicos de alta pressão, centros de alta pressão ou sistemas não precipitantes, eles condicionam, por exemplo, a formação do maior sistema meteorológico planetário da Terra, que é a zona de convergência intertropical. Mas essa informação, esse detalhamento fica para vídeos posteriores. Para que vocês entendam, teoricamente, como se forma um episódio do fenômeno climático e oceânico Laninha ou El Ninho, é preciso que vocês entendam que existem esses sistemas meteorológicos não precipitantes de larga escala que são Alta do Pacífico Sul e Alta do Pacífico Norte. Eles mandam na circulação atmosférica global e comandam também a circulação oceânica, porque a circulação oceânica é um espelho da circulação atmosférica. Gira no sentido anti-horário. Na condição atual, o giro vai transportar isso a nível de oceano, obedecendo a circulação atmosférica em larga escala. As correntes oceânicas vão transportar águas mais frígidas que o normal dessa região, mais quentes que o normal dessa e assim por diante. Essas águas chegam à costa do Peru e do Equador e depois migam para a região do Onino 3-4. No hemisfério norte, especificamente no Pacífico Norte, ocorre a mesma coisa. Só que o giro da alta pressão se dá no sentido horário. Inclusive, tem grandes volumes de água mais frias do que o normal migrando ali da região do Alasca em direção à região do Onino 3-4 também. E é por conta da entrada desses grandes volumes de água mais frias do que o normal que uma transição rápida de Laninha para El Nino não ocorre. Uma transição brusca não ocorre por esse motivo. Então, a Laninha está em fase de dissipação. Tanto vai entrar água mais fria do que o normal nos próximos meses, quanto mais quente do que o normal. Então, eu acredito que esse episódio do fenômeno climático e oceânico El Nino possa ser moderado ou fraco. E a tendência maior é que seja fraco mesmo. O Atlântico Sul-Sudoeste está bem quente. Isso aí poderá impactar positivamente nas chuvas da região sul. No entanto, a oscilação antártica, a partir do dia 7 de março, estará positiva até o final do mês. Isso vai impactar negativamente nas chuvas de grande parte da região, principalmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A região do Nino 1 mais 2, que eu nem destaquei aqui, continua aquecida. No entanto, nos últimos dias apareceu ressurgência de água mais fria do que o normal. E próximo à costa do Equador, também está aparecendo anomalias de temperatura abaixo da média, nas águas superficiais do Pacífico nessa região. O Atlântico Sul, na altura da costa leste do Nordeste, continua com temperatura abaixo da média para a época. E o Atlântico Norte está mais quente que o Atlântico Sul, na altura da costa leste do Nordeste. Esse padrão de aquecimento de dipolo é desfavorável para a estação chuvosa do semiárido do setor norte do Nordeste durante a quadra chuvosa de fevereiro a maio. E poderá fazer com que a estação chuvosa do semiárido da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, do norte da Bahia, do semiárido do Ceará, ela seja muito irregular no corrente ano de 2023. Algo que vai gerar pouca recarga hídrica na maioria dos grandes açudes da região esse ano. O cenário de chuvas dessa região esse ano é mais favorável para a recarga de vários reservatórios pequenos. Para a maioria dos grandes açudes, a perspectiva, repito, é de pouca recarga hídrica. Se você gostou, dá um like, compartilhe e comente que será importante para garantir o crescimento do nosso canal.